Olá para ti também desde a última vez Já não te vejo a pé e tão bem como vês Onde é que andaste todo este tempo? Andei perdido ao sábado do vento Fizemos tantos planos, família bebês Eu te amava tanto e vivi aos teus pés Foi tudo uma perca de tempo Trocaste tudo por um momento Ouvi dizer que passas bem sem me ver Que já não sou tua bebê Tua mulher Quando eu tiver alguém no teu lugar vais ver E vais te arrepender E aí vais ver Dá o toque, dá o toque Se me queres como és Se me agarras como és Dá o toque Vamos beijar como és Fazer amor como és Dá o toque Faz-me sorrir só para ti Quero-te aqui só para mim Dá o toque Dá o toque, dá o toque Se já estás com alguém diz-me só de uma vez Não vou te fazer mal nem encher-te por queixo Eu sei que já batemos no fundo Tipo o leblão roubaste o mundo Quando eu penso em ligar e saber como estás Saudades a apertar e as lembranças são más Tanta coisa hoje eu confundo Deixa-te ouvir só mais um segundo Tu vens dizer Tu vens dizer Agora estás bem sem me ver E eu para ti sou nada, né? Sou nada, né? Assim vais ver Quando eu te tocar, bebê Você me gosta, pô Me gosta Dá o toque, dá o toque Se me abrigues como antes Se me agarrar como antes Dá o toque Vamos beijar como antes Fazer amor como antes Dá o toque Faz-me sorrir só para ti Quero-te aqui só para mim Dá o toque Dá o toque, dá o toque 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 Se me abrigues como antes Se me agarrar como antes Dá o toque Vamos beijar como antes Fazer amor como antes Dá o toque Mas me sorrir só para ti Quero ver aqui só para mim Dá-lhe o toque, dá-lhe o toque, dá-lhe o toque Dá-lhe o toque, dá-lhe o toque Se ainda me queres como és Se me agarrás como onza Dá-lhe o toque Vamos beijar como és Fazer amor como és Dá-lhe o toque, dá-lhe o toque, dá-lhe o toque Dá-lhe o toque, dá-lhe o toque Doutor, Doutor, Doutor Doutor, Doutor Doutor, Doutor, Doutor